Em um ano, existem doze a treze shivaratris. A noite mais escura do ciclo lunar é chamada shivaratri. Este, que acontece no mês de Magha, é considerado o Mahashivaratri, porque neste dia há uma expansão natural no sistema humano. Qualquer pessoa, instruída ou ignorante, um santo ou um pecador, um vidente ou um desonesto, se ele conseguir se sentar ereto, mantendo a coluna ereta, acordado e alerta, neste dia, ele poderá dar os passos em direção à sua realização, porque o planeta está em um certo alinhamento. Esta é uma oportunidade. O Mahashivaratri Sadhana é uma preparação para o Mahashivaratri, uma noite de tremendas possibilidades. Qualquer pessoa com mais de oito anos de idade pode participar do Sadhana, que pode durar quarenta, vinte e um, quatorze, sete ou três dias consecutivos, culminando no Mahashivaratri. Existem algumas diretrizes a serem seguidas durante o período do Sadhana. Mergulhe de oito a dez grãos de pimenta do reino junto com duas a três folhas de viva ou nim no mel e um punhado de amendoins em água durante a noite. Isso deve ser consumido de manhã após o Sadhana. Se as folhas de nim e viva não estiverem disponíveis, consuma bolinhas feitas com pó de nim e água. O nim em pó está disponível no Isha Shop. Faça apenas duas refeições por dia. A primeira deve ser após o meio-dia. Se você sentir fome, poderá tomar mistura de pimenta do reino, mel, suco de limão e água novamente. Evite fumar, consumir álcool e comer alimentos não vegetarianos. Um pano preto deve ser usado amarrado no braço superior direito dos homens e no braço superior esquerdo das mulheres. Qualquer pano preto pode ser usado, mas o pano preto deve ter doze polegadas de comprimento e uma polegada de largura. Aqueles que participam do Sadhana podem adquirir o pano preto por si mesmos. Use apenas roupas brancas ou de cores claras. Por favor, tome banho duas vezes por dia usando pó de banho de ervas. Aplique vibhuti nos seguintes pontos. Agna, entre as sobrancelhas. Vishude, cavidade da garganta. Anahata, logo abaixo de onde a caixa toráxica se encontra. E Manipuraka, logo abaixo do umbigo. O processo diário para o Sadhana é o seguinte. Faça doze ciclos de Shiva Namaskar com o estômago vazio. Você pode aprender Shiva Namaskar online. Shiva Namaskaram Esta é uma série de sete posturas. Ele demonstrará três ciclos. Por favor, observe. Shihua Am Namaskar Am Namaskar Shihua Am Namaskar Shihua Agora, nós veremos os sete passos, um a um, com instruções. Fique de pé com os pés a uma distância aproximada da largura dos ombros e paralelos um ao outro. Junte suas mãos em Namaskar. As articulações dos polegares estão dobradas e pressionando o Anahata. Sinta o ponto macio aproximadamente 1,5 cm abaixo de onde a caixa toráxica se encontra. Olhos fechados. Esta é a posição inicial. 1. Mantendo a postura Namaskar. Estenda suas mãos em um ângulo de 45 graus em relação ao chão e levante-as. Estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 2. Curve-se para frente na postura Namaskar e toque o chão com os braços totalmente esticados. Mantenha os joelhos o mais reto possível. 3. Agache-se e puxe o Namaskar em direção ao peito. 4. Com os dentes errados, diga Shiva e, simultaneamente, empurre as mãos esticadas para frente com a máxima tensão que puder, como se estivesse empurrando a montanha. 5. Com os dentes errados, puxe o ar de volta e, simultaneamente, mova as mãos de volta para o peito, como se você estivesse puxando a montanha. 6. Ao se levantar, simultaneamente, estique os braços para frente e levante-os. 7. Mais uma vez, estenda o corpo para trás como um arco, totalmente esticado, mantendo a postura Namaskar. 7. Abaixe os braços, volte à posição inicial e entoe. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Olharemos para o Shiva Namaskaram, mais uma vez, juntamente com as instruções. Por favor, observe. Fique em pé, com os pés afastados, na distância da largura dos ombros. Junte as mãos em Namaskar. As articulações. Pressionando o Anahata. Olhos fechados. 1. Mantendo a postura Namaskar, Estenda suas mãos. Levante-as. Estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 2. Curve-se para frente na postura Namaskar. E toque o chão com os braços totalmente esticados. 3. Agache-se e puxe o Namaskar para o peito. 4. Com os dentes errados, diga Shiva. E, simultaneamente, empurre as mãos com a máxima tensão que puder, como se estivesse empurrando a montanha. 5. Com os dentes errados, puxe o ar de volta. E, simultaneamente, mova as mãos para o peito, como se estivesse puxando uma montanha. 6. Ao se levantar, simultaneamente, estique os braços para frente e levante-os. Mais uma vez, estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 7. Abaixe os braços, volte à posição inicial, e entoe. Aum Namah Shivaya. Mais uma vez. Aum Namah Shivaya. Após a prática, por favor, sente-se de pernas cruzadas, olhos fechados, até a respiração se acalmar. Agora, vamos fazer juntos, lentamente, com as instruções. Por favor, fique de pé. Fique de pé, com a distância aproximada da largura dos ombros, e paralelos um ao outro. Junte suas mãos em Namaskar. As articulações dos polegares estão dobradas, e pressionando o Anahata. Sinta o ponto macio aproximadamente 1,5 cm, abaixo de onde a caixa torácica se encontra. Olhos fechados. Essa é a posição inicial. 1. Mantendo a postura Namaskar, estenda as mãos em um ângulo de 45 graus em relação ao chão, e levante-as. Estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 2. Curve-se para frente na postura Namaskar, e toque o chão com os braços totalmente esticados. Mantenha os joelhos o mais reto possível. 3. Agache-se e puxe o Namaskar em direção ao seu peito. 4. Com os dentes errados, diga Shiva, e simultaneamente empurre as mãos esticadas para a frente com a máxima tensão que puder, como se estivesse empurrando uma montanha. Shiva! 5. Com os dentes errados, puxe o ar de volta, e simultaneamente mova as mãos de volta para o peito, como se estivesse puxando uma montanha. 6. Ao se levantar, simultaneamente estique os braços para a frente e levante-os. Mais uma vez, estique o seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado, mantendo a postura Namaskar. 7. Abaixe os braços, volte à posição inicial, e entoe Aum Namah Shivaya. Aum Namah Shivaya. Por favor, sente-se de pernas cruzadas, olhos fechados, até que a respiração se acalme. Por favor, abra os olhos. Para aqueles que acham difícil fazer a prática, nós veremos algumas das modificações. Se você não consegue se agachar e se levantar com facilidade, você pode tentar manter os pés um pouco mais afastados, mas certifique-se de que eles estão paralelos um ao outro. Se isso ainda for difícil, e você não conseguir fazer o Shiva Namaskaram com os pés ligeiramente afastados, você pode colocar um pedaço de madeira ou almofada de cerca de 2,5 cm sobre os calcanhares para levantá-los. Uma vez na postura de se agachar, se você não conseguir se levantar facilmente, mantenha o Namaskar e use as suas mãos como apoio, pressionando o chão para ajudá-lo a se levantar. Se isso ainda não for suficiente, você pode segurar uma coluna como suporte para se sentar e se levantar. Por conta de lesão ou idade, se você ainda não conseguir fazer a prática, mesmo com o apoio, você pode se sentar em uma cadeira e fazer a prática. O processo diário para o sadhana é o seguinte. Faça 12 ciclos de Shiva Namaskar com o estômago vazio. Depois, entoe o mantra Sarvebhyo três vezes. Aum Sarvebhyo Devebhyo Namaha Aum Panchabhutaya Namaha Aum Shri Satguruve Namaha Aum Shri Pritviyai Namaha Aum Shri Satguruve Namdings Aum Shri Mata Aum Shri Pritvavança Aum Shri Pritvavança Aum Shri Mataji antes do sol nascer ou depois do pôr do sol. Depois do Shivanamaskar e entoar o mantra, mastigue as folhas, consuma os grãos de pimenta depois de misturá-los com o suco de limão e coma os amendoins também. Por favor, certifique-se de terminar o seu sadhana regular como o Shambhavim Mahamudra antes de consumi-los. Alguns pontos a serem mencionados sobre a prática. Mulheres grávidas são aconselhadas a não praticarem Shivanamaskar. As mulheres podem praticar Shivanamaskar durante o ciclo menstrual. Pessoas com hérnias de abdômen são aconselhadas a fazer a variação do Shivanamaskar usando uma almofada ou uma cadeira. Acenda a lamparina de óleo, uma vez pela manhã e outra vez à noite. Se a lamparina não estiver disponível, você pode usar uma vela. Entoie o mantra Yoga 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 Shoraya 12 vezes pela manhã e 12 vezes à noite após acender a lamparina. Yoga 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 Shoraya Bhuta 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 Shoraya Kala Kala Kale Shoraya Shiva 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 Sarve Shvaraya Shandhu Shandhu Mahadevaya É melhor fazer esse sadhana durante os 40 minutos de Sandhya Kalas. Os Sandhya Kalas começam 20 minutos antes e terminam 20 minutos após o nascer e o pôr do sol. O sadhana culminará no Mahashivaratri. O processo de culminação pode ser feito no Isha Yoga Center ou em um Isha Center mais próximo ou em sua casa, diante de uma foto do Dhyanalinga. O processo é descrito a seguir. É essencial permanecer em Jagarana, o que significa ficar acordado a noite toda. Entoe o mantra Yoga Yoga Yogeshwaraya 112 vezes. Ofereça algo para três pessoas que precisem de comida ou dinheiro. Ofereça uma folha de viúva ou de ninho ou uma folha com três ou cinco pétalas para o Dhyanalinga. Desamarre o pano preto do seu braço e amarre-o perto da Nandi, em frente ao Dhyanalinga. Para aqueles que realizarem o processo nos centros locais ou em casa, queime o pano preto e esfregue as cinzas nos antebraços e pernas após a culminação do processo. E aí Obrigado.